Henrique, vê se lava a louça pra tua mãe, pra Lucinara, e esfrega o banheiro com que boa noite sábado, hein? Todo sábado. Obrigadão pelo umpila. Tá, galera. Eu nem me lembro mais como joga, né? Tanto tempo off. Opa, mil sufuro aqui perdido. Vamos botar queimar aqui. Mais sufuro perdido, já. Vamos colocar queimar tudo. É, filho do Bill. Nossa, galera, eu não consigo mais escutar essa merda, cara. Eu falei, não vou deixar passar sozinho, né? Vou encher o saco aí de quem tá no chat também. Tá, o Orkbench tem uma casinha nova, que foi feita aqui em cima, a gente já dá pra craftar nela. Já vamos ali começar a fazer o loot. Tem bastante loot de raid. Bastante loot de raid. Um chimarrão hoje. Muito frio aí, hein, Gabriel? Como é que tá o clima aí? Vamos colocar. E aí? E aí, entre. Valeu mais lagado, valeu Patrick. Esse negócio... Não, mas uma coisa, vocês vão ter que concordar comigo, galera. Esse treco aí do... Não, não. Eu jogo sempre sozinho, Júnior. Nunca chame, não fica falha pra ninguém jogar comigo. Aí eu jogo sempre sozinho. Nunca diga, joga com fulano, joga com ciclano. Eu dou ban na minha live quando pede. Eu jogo... Sempre é eu que tô fazendo live, mas ninguém. Eu vou trazer uma série semana que vem pra vocês de sete jogos parecidos com Rust pra celular. Então vocês já sabem que de segunda a sábado no canal, a partir da semana que vem, vai ter como vídeo secundário à noite uma série de jogos parecidos com Rust. Vai ter o Last Eason de mais cinco. São seis vídeos. Não é sete, é seis. São seis vídeos parecidos com Rust. E aí no final, no vídeo de sábado, a gente vai juntar uma retrospectiva de cada vídeo desse e vocês vão eleger qual é o melhor. Vamos deixar bem aqui o loot de raid. Bora pegar o loot. Vamos pegar o loot de raid. Nossa, esses... esses... armário aqui pra minha vida, né, cara? Não tem pra cabeça. Tem bastantinha coisa pra raidar hoje. A L96 foi guardada. Vamos tirar esses componentes. Deixar tudo nesse baú aqui. Dá pra fazer um raid grande hoje, galera. Hoje dá pra fazer um raidzinho... legal. Um jarbozinho? Não, nem sei... nem sei que base nós vamos raidar ainda. Eu tô fazendo os rockets. MGS Gamer, muito obrigado pelos 250 ienes. É assim que chama? Obrigadão aí pelos 250 ienes, MGS. É do Japão? É, é do Japão. Temos o Renato Tanaka também, que é do Japão. Tem o Yudi, que também é do Japão. Deve ter uns 10 caboclo aí, cara. Neto também joga direto, libera espaço, mano. É só ficar ligado lá. Gustavo levou o quê? Um em 5 dias pra nós adquirir aquela vez? Um em 5 dias, direto, olhando. Deitei um dia porque brotou. Tá, agora que ficou dia, vamos ver o que que tá acontecendo. Ah, mas é jogador de Ark. Nossa landa de Ark. No Ark eles fazem essas torretas assim, casinhas com vários centros. Arroba, tá cavalo essa base, hein? Essa base tá. Cara, o dono da base joga 40 FPS ali, certeza. Certeza. Certeza, galera, que o dono dessa base aí joga 40 FPS. Tem que ir lá, ó. Tá vindo lá, ó. Ele tá correndo com uma skin de sapo, não atira ainda. Vamos pegar ele no aberto. Dá pra combar agora. Ah, agora. Feito. Ah, travou bem na hora, deu uma clicada. Feito. Mais uma. Ah, foi pra trás da base, cara. Por um, meu pessoal. Eu tava certinho, eu dei uma clicada na tela, velho. Que duro. Que louca. Bem na hora que vai atirar daquela travada do V-Sync, né, cara? Ah, que merda. Ah é, não me lembrei de pôr o link da rifa, galera. Algum moderador pode comentar com o link aí pra mim fixar? Aí o cara liga agora, né? Não, só que falta. O cara tá aí agora, né? Vamos correndo na esquerda do quê? Ah, vai se fuder, cara. Tá tirando mesmo, né? Pra nós encostar até... Aqui. Meu Deus, o jogo da V-Sync é eu pegando a porta e mandando pro... E mandando pro meu... E mandando pro... Tipo, tirando do inventário e pra pegar o item, tá ligado? O jogo deu assim. Pensou, já capturou nós já. Entra lá. O segundo lugar pode ser o... Aí é menor, né? Quando você escolhe o valor do PIX é menor. Porque eu pago imposto sobre o prêmio, né, galera? Eu pago 24% de imposto sobre o prêmio. Pô, o cara tem loot, hein? Agora é um lugar diferente, hein? Já tá raidando outro lugar. Eu acho que ele raidou aquela... Sabe aquela base que aquele carinho se escondeu atrás? Tem. Parece que tomou raid. É rede de escada ali. Pô, o cara tá raidando tudo ali, velho. E esse aqui eu tô muito perto, hein? Já tô indo ali. Achei que você tava aqui no Jarvan, eu jurei. Foi... Não. Eu dei o balão aqui. Encheu de placa aqui de coisa? Nossa, tô do lado do raid. Ou foi você? Eu que explodi um rocket agora. Não, mas tem outro... Nossa, é do lado. É do lado que esse cara tá raidando. Deixa eu ver se é chinou aqui. É chinou aqui. É. Será que vamos ter loot suficiente, galera, pra raidar essa base aí? Tomara que sim. Se não tiver loot suficiente pra raidar essa base aí, largamos a pica na mão do Cadão. Assim aí, Cadão. Boa sorte. Termina aí. Por isso que é bom não tá jogando em mais agora, né, galera? Tchau, tchau. 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 Ok, tem uma basinha com o porto estourado, mas acho que não ia ser aqui. Carai, velho, vem pra cá. Não, tô chegando. Tem centro protegendo a entrada? Não. Ai, sem intriga dele, tá ruim de energia, hein? Tem centro lá ligado, tem centro desligado. O que ele tá vendendo nessa máquina de venda? Pra merda, esse negócio aqui vai me atrapalhar, galera. Essa máquina de venda ele usa só pra transferência. Tô pensando a forma mais econômica pra mim conseguir raidar essa base. Ó, bem ajeitadinho, a gente cola lá debaixo dessa centro. A pessoa não tá acostumada, né? Pô, fica desligado aí, centro. Ai, 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 ela ligou. Tá ligando ou desligando, galera? E pá, dá pra bugar ela aqui também. Abriu um oco, hein? Nossa, ruim que não dá pra ver se o cara vem dali, cara. Por causa das rochas. Deus, que base doida, galera. Ai, você entra ligado, Gustavo, aqui de cima de mim? Ah, não. Acho que eu quebrei tudo, elas. Debrou. Nossa, nunca mais, galera. O voo é de balinha ali agora, bem tranquilo. Lopes. Levar alguns nocs só, deixar alguns aí no imervã. Tem abóbora e água aqui no voo do mês, precisa. Beleza. Eu achei uma basinha do único cara raio do que a espelha lá. Ah, mais uma dessa? Se é uma automática, ela tá mais rápida, galera? É loucura na minha cabeça. Que barulheira. Acho que ela tá mais rápida, assim, galera. Tá bem sentido. Ué, meu hack que atualizou, será? Esse aqui dê boa, hein, galera. Tá me zoando que tava sem cordiloc. Ai, gastei dois rocket. Gastei dois rocket. Ai, continua assim. Ai, Gustavo. Aqui dentro tá bosteado. Por quê? Não, não, aqui dentro eu vou ter que gastar rocket. Ah, tá. Tá trancado. Tá. Por enquanto, muito pau. Muita skin. Tem chave de carro. Vamos tentar sair de carro hoje. Puta merda, gastei duas rocket à toa, cara. Ó, tá na rua da raid já agora. É raid lá, mas raid aqui. Não tem nada de loot. É multi-TC essa base aqui, será? Não, por enquanto de raid eu não achei. Eu tô num baú do loot. Aqui é o loot principal. É, tem umas roupinhas aqui. Eu vou levar ali já. Chegou a me estremecer minhas mãos? Vou tirar a arma desse cara, se ele tiver com arma na mão. Tem uma chave na bolsa do armário. Ah, então, essa aí é a chave dos carros dele. Aqui dentro deve ser um carro nessa porta de garagem, ó. Eu vou quebrar essa porta de garagem depois, cara. Ele morreu. Tem mais um baú. Tem mais um baúzinho. Era uma vez a elétrica dele. É pra ter desligado tudo. Tá vendo como é bom quando você acha uma pessoa organizada na base? Assim que é bom. Tudo separadinho as coisas. Tudo bonitinho. Lute, faz mais baú aí, Gustavo. Consegue botar fazer? Já, já fiz mais um. Preciso de mais um. Mais, aham. Loucura, loucura, loucura. Preciso de... Aqui tem. Preciso de metal. Ficar perto da orca aqui que vai mais rápido. Lá em cima, né? Eu vou tentar ir colocando tudo o espacinho que der. Porque eu acabei de achar... Esse aí vai quitar. Não vamos mais ter vizinho. Quer achar o outro? Olha esse baú lá do esquerdo aqui debaixo da escada. O que que é esse? Ai, calica, que às vezes me falam lá no servidor. Às vezes eu tô falando com alguém lá no server, tipo, olhando o pessoal jogar. Aí o cara... Nossa senhora, galera. Esse cara aqui é rei. Não vou perder tempo pra jogar loot fora, não. Vamos lootar e vazar. Aí o cara pega e fica falando assim... Ai, calica, ai, caralho. Eu não sei o que significa isso. O último é velho. Eu sei que tem uma música, né? Eu acho. Se não me engano, tem uma música. Decay... Cada um farmar é só sufrer. Decay tá safe. Deu bobo, nem vi. Oh, yes. Essas balas tudo pegou de lá? Aham. É... Ah, já tá aqui os baús. Bora lá mesmo, dá pra trazer loot. Nossa, quer de metal, hein? Muito metal. Não vem mais de... Não, agora que nós não fomos no Contour, o cara tá roquetando até agora, né, cara? O cara, tem o Wallhacker, velho. Só pode que nós chega ali na metade. Só pode, cara. Chegamos na metade e ele já para. Aqui tem que levar um pra prender. Anel solar leva tudo porque é caro. O cara tá roquetando essa aqui. O cara... Deus, o cara... Garanto que ele comprou tudo isso. Ele é... Ele é... Ele é descreta. Tudo ali é comprada. Por acaso o Windows 10 tá aí na live? Se o Windows 10 joga no meu server e estiver lá na live, diga... Fala um aí no chat. Loda um aí pra mim ver. O que eu quero quebrar é só pra mim ver se tem o carro. Se tiver um carro ali... Nossa, nós vamos sair de um rolê de caranga. Aí segura os Pirke Blinders. É, os Pirke Blinders. Onde é que tem mais... Não, só. Eu vim aqui pra pegar... O ouro aqui. Eu vou até deixando onde? Dá pra deixar onde? Tudo na... Naquele... Basezinha já erva ali. Tem alguma sentra desligada, parece, né? Cadê que tá a boca aí? Foi pela esquerda aqui? Aí. Putz, qual que é o Jarvan dele? Esse é atrás da base ou da direita? Vem por aqui, ó. Vamos tentar vir por aqui. Você que viu ele entrando pro Jarvan, qual que é? Olha ali que ele é onde ele raidou ali também. Aham. Nossa, que lugar fedorento, cara. Raidou aqui também, ó. Aquela hora que tava raidando aqui, ó. Não tem centro, continua. Ó, ali já tem centro, ó. Olha ali. Então, esse ali que você acha que eu já erva dele? Aham. Ele correu ali e a centro não atirou. Boa, vai morrer pra centro aí. Boa, vai morrer pra centro aí. Tá aberto o Jarvan dele. O problema é nós chegar lá. Aonde que tá essa centro que você atirou? Ah, veio das costas. Alguma centro das costas aqui. Ah, tem uma aqui no muro. Nossa, que centrozinha miserável. Ai, caiu de novo. Eu vou tentar chegar lá. Ah, não chega. Caiu aqui, deixa eu dar uma volta. Não dá. Que merda. Não sei, eu tô com pouca seringa também. É duas ainda que atira. Pera da puta, ainda me acertou um HS. Sangrando 11. Já tô sem seringa, mano. Eu esqueci que eu te lancei aquela hora. Esqueci de pedir pra você trazer. Vamos olhar pra cave pegar uns... Uma seringa. Ah, que me matou, galera. Minha fornalha ligada, tudo ali. E o cara tá raidando todos os zizinhos dele. Calma, 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 calma. Valeu, MGS Gamer. Obrigado pelos 120 Ns. Ele passou do meu lado de cavalo, Gustavo. Não matei. Não matei. Fiquei ela. Vou morrer aqui. Tá dois palitos. Tá uma rajada do carinha só. Não quer que eu leve ele lá pra cave? Eu levo o L lá pra cave. Falta um horário já. Isso é verdade. A gente tá me ligado nisso. Quem acha que eu vou tomar um spray, galera? De jeito que tá um aí. Esse não passa por cima da gente aérea, né? Ah, sim. Eu vou... Vou ali por trás. E me rosquei nessa merda! Levanta, boneco. Me levanta, levanta, levanta. Ah, desgraça. Galera, a ripa desse mês tá com um prêmio incrível. Então, vem. Tenta a tua sorte. São dois ganhadores. Um notebook ou 2.500 no Pix. Um Xiaomi Note 10 ou 11, de acordo com o estoque do vendedor. Com 128 barra 6 giga de RAM. Vai rodar tudo. Então, link na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.